Vai lá, Vera. Olha, Silvio, meu pai é juiz de direito, tá? E o meu avô foi juiz de direito. Então, a primeira profissão que eu aprendi a respeitar na minha vida foi a profissão de juiz de direito. Este conjunto de declarações não faz jus à gravidade e à seriedade que se espera de um juiz de direito. Não existem navios presídio na legislação brasileira. Houve navios negreiros, doutor Witzel. E houve, nos anos 1800, em Portugal e no Brasil, essa modalidade que o senhor quer implementar, que se chama presiganga. Chamava presiganga. Não existe mais. Isso é aviltoso. Isso não condiz com o que se espera de um juiz de direito, que é julgar dentro da lei. Falar em abate? Falar em abate, um juiz de direito? Um juiz de direito tem que pregar o fiel cumprimento da lei e nem uma linha longe disso, nem uma linha. Não tem licença para matar a vinda de juiz de direito. E quando o Andreasa fala que ninguém conhece, que é uma persona forjada a desse candidato, Wilson Witzel, eu fiquei estarrecida, hoje entristecida, ao ler a entrevista do filho transexual do juiz, Wilson Witzel, o qual ele chama de Wilson. Então, nem o nome dele é exatamente esse. Ele pediu ao pai para não ser usado na campanha, como objeto de campanha, porque eles não têm uma relação amorosa. O pai não aceitou bem a condição dele, a sua transformação, a sua assunção como uma pessoa trans. Mas, ainda assim, o Witzel o usou na campanha, a revelia, o menino tinha pedido mais de uma vez. Ou seja, alguém que não respeita os seus, que não respeita um pedido expresso de um filho para não virar um panfleto de campanha, é alguém realmente muito perigoso para se dar uma missão pública, como governar um estado como o Rio de Janeiro.